Seja todos bem-vindos. Um oi aí pro pessoal, Ana. Boa tarde, tudo bem com vocês? Ela vai fazer hoje uma muqueca com creme de abóbora, abóbora cabuchá. Ela vai tomar conta da cozinha, eu vou ficar por conta só de auxiliar. Aí agora vamos pra receita que nós viemos aqui pra cozinhar e pra comer também, né? Ana, me mostra aí os ingredientes. Vou mostrar aqui de pertinho que ela vai mostrar as quantidades. E vocês aí, caneta e papel na mão, anotem e façam em casa. E vocês vão precisar... De um quilo de pintado cortado em posses, Uma colher de azeite Uma cebola média picada Cheiro verde Um tomate bem picadinho 200 gramas de tomate cereja 200 gramas de leite de coco 200 gramas de palmito 200 também de requeijão 200 gramas de pimentão Uma colher de chamichui Uma colher de cebola em pó Uma colher de vinagrete E uma colher de páprica Meio quilo de abóbora já cozida A gente colocou aqui a panela, né? Pra dar uma aquecida O primeiro ingrediente A gente coloca uma colher de azeite Posteriormente, um tempero já pronto Que eu já uso há algum tempo Agora a gente vai colocar aí Uma cebola média, né? Cortadinha E cheirinho verde Que eu gosto muito de estar usando Um tomate grande, né? Cortado em cubinhos Gosto muito de estar usando também O tomatinho cereja Ele dá um sabor especial No prato Na sequência 200 ml de leite de coco A gente coloca uma colherzinha Pode ser uma colherzinha menorzinha Rasa De chamichui Uma colherzinha também De alho em pó Além de dar mais sabor O caldo vai ficar muito cremoso E pra finalizar a sessão aqui dos temperos A gente vai colocar uma colher generosa De páprica Eu uso a doce Aí a gente vai estar pegando, né? Meio quilo, Cris, de abóbora Vai estar colocando aqui no liquidificador Vai bater pra ficar um caldo bem cremoso Aí pra fazer esse processo, né? A gente coloca um pouquinho de água Só pra ficar mais soltinho mesmo Pra ficar mais leve aqui no liquidificador Pronto Passando por todo esse processo A gente pega, né? Coloca aqui esse creme De abóbora Tá ficando maravilhoso, gente Espero que o Cris goste Ô, responsabilidade Não tá fácil, não Aí depois de colocar o creme de abóbora A gente vai estar colocando, né? Aquelas poças que a gente mostrou lá no início, né? De pintado Aí depois de colocar as poças de pintado A gente vem aqui com um delicioso requeijão Nossa, acho que vai ser meia calórica Mas vamos comer, né? Vamos que vamos Gostoso Espero que fique A gente vem com o palmito, né? Espalhe bem espalhadinho E pra finalizar aqui a nossa receita, né? Pra esperar aqui o cozimento A gente vai estar colocando aqui Os pimentões aqui por cima Que além de dar um sabor incrível Vai servir também como decoração Depois de colocar os pimentões Meia horinha já tá tudo pronto Por último, né? Mas não menos importante A gente não pode deixar de lado Nosso cheirinho verde Porque além de dar aquela cor Vai ficar mais saboroso Então, pessoal Muito obrigado aí Por ter ajudado a proporcionar esse momento Super bacana aqui E quero convidar vocês Para ficar ligado Nosso próximo programa Com outro convidado E você vai ficar ligada também, né? Obrigadíssima Então, muito obrigado Vamos dar tchau, Laura? Tchau, gente Tchau, pessoal Até a próxima